Pessoal, não teve jeito, mesmo eu sem poder, o olho ruim, o fogo, desde mais cedo avisando o fogo do lado do vizinho, veio queimando, passou pro lado meu, o único lugar que eu tinha uma bucha pro gado comer, ele vai queimou, agora passou do lado de cá, não teve jeito, agora não tem o que faz, não tem que recurso tomar, porque eu e a companhia aqui não dá pra cavar, o funcionário, o funcionário, o funcionário, o funcionário, da outra fazenda, eu vou ajudar mais sozinho, não dá coisa também não, muito fogo, até um dicioneiro, e está levando a eita aí, mas está só o chão, para Jesus agora, para me ajudar agora, porque ele não tem que colocar o gado mais, o fogo já uma chama, já está comendo tudo, mostra aqui mesmo, a parte de baixo aí, que é dessa altura aqui, está dessa altura aqui, que é morto, agora não sei o que eu faço, ela põe o gado mais, agora eu vou conversar com o fazenda de lá, para ele me ajudar, comprar ração, para dar o gado meu, então é isso aí, eu vou ver o funcionário da outra fazenda, que eu vou ajudar aí, porque eu não posso enfrentar, porque até meu topão caiu, né? Aham. Agora a gente vai ter que ir pra nós, ele vai dar tudo certo. Tá falando então.